Hoje a gente vai falar de uma pessoa muito especial na história do Internacional. Não só porque ele jogou dentro de campo, que eu acho que ele jogou muito, porque ele representou num contexto geral pro Internacional em uma época que foi muito difícil pro clube. Hoje vamos falar de um santo, um cara que nunca bebeu na vida. Vamos falar hoje de Fabiano Cachaça. Tá certo esse... Mas antes, solta a vinheta no bagulho aí, irmão. O Dorinho... Oi! 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 Fabiano, além de ser um dos principais nomes da história do Internacional, tinha alguns motivos que o destacavam. Diva número 1. Fabiano, um grenal pegado, onde teve confusão pra tudo que é lado, depois de um lance, que vocês estão vendo na imagem agora, resolveu expulsar o Fabiano. Na saída do jogo, o Fabiano chegou falando pros repórteres se entornem piedade. A franga do The Lake se atirou. Engraçada disso tudo, é que 10 anos depois, o Fabiano se encontrou com o The Lake em um programa de TV... de uma emissora. E ele pegou e fez essa mitagem aqui. Todos os grenais chegavam perto de mim. E aí? E aí? Vamos pra onde depois? Eu gostava de novo. Pisavam no meu pé. Sai daqui, Fabiano. Não sabe, legal assim, ó. Vem pra empresa, vê aí. Vocês conhecem aquela franga velha. Vocês conhecem aquela franga velha. O motivo número 2. Foi o jogador que mais chorou vestindo a camiseta do Inter. Eu vou deixar com vocês só o que ele chorou na despedida dele. E vamos fazer uma contagem. 1 2 3 4 Se não bastasse isso tudo, o Fabiano, ele sabe o que ele representa de uma certa forma pra torcida do Internacional. Foi um ídolo numa época muito difícil. Ele era um dos principais jogadores da equipe. O orçamento baixo, pra ele, não foi o suficiente. Eu tô na memória do torcedor. Eu não ganhei título. Importante pra dar pro torcedor, como brasileiro, como a Copa do Brasil. Eu não tive essa oportunidade, mas a gente tentou. O motivo número 3 era o extracampo diferenciado. Ele deu diversas respostas magníficas da imprensa, mas ele era conhecido como Fabiano Cachaça. O apelido pegou, né, irmão? Não posso fazer nada. O meu ídolo, ele tinha um extracampo diferente, né, cara? Ele bebia, bebia mesmo. As pessoas chegaram pra ele e perguntaram do antidope. E aí, Fabiano, não tem medo do antidope? Pô, dá uma alfinetada no cara. E aí ele respondeu na lata. Rapaz, eu gosto quando eu vou no antidope. Porque lá no antidope eles me dão cerveja. Tem outra história muito engraçada que aconteceu na sala de redação, que o Lauro Quadros contou sobre o Fabiano, sobre sua caminhonete. O Lauro Gui ganhou uma grana no Internacional e comprou um carrão, um off-road, não sei e tal. E aí o Fabiano, não sei por que razão, chegava em casa e, pã, batia o carro lá na garagem. Chegava a segunda vez, pã, não travava direito, batia lá no fundo da garagem. Aí na sexta vez, um vizinho chegou e disse, ô, seu Fabiano, é o seguinte, por que o senhor não bota um pneu na frente? Aí resolve, às vezes, pã, o carro amassado. Eu não, botar um pneu, um carro bonito, botar um pneu na frente, sair por aí com esse pneu na frente, por toda a cidade, tá ficando... Me contaram o que é verdade. Esse foi o Que Momento de hoje. Você gostou do vídeo? Quer acompanhar mais muitos vídeos da Inferno Meu Destino? Então vai lá, se inscreve aqui embaixo no canal, dá um joinha no vídeo. E o que você acharia se o Fabiano participasse do Que Momento Fabiano Parte 2? Tomar uma ceva com o Fabiano e falar as histórias de bastidor da época de 1990, que deve ter muita pérola, né, Bruxa? Então, chega aqui nos comentários, vai lá na rede social e bota a hashtag entrevista Fabiano, que a gente vai levar até ele pra gente convencer o cidadão lá a fazer essa entrevista com a gente. Beleza? Valeu? Tamo junto? Essas perguntas de boteco, assim, qual foi o jogador mais difícil que você marcou na tua carreira de jogador? Edmundo, Fabiano, foram atacantes internacionais, foram jogadores difíceis. A vida é assim, cara, eu vou chorar a noite inteira, amanhã. Eu achava que ia ser legal o dia do Espírito de Mar, mas a manhã dói demais. Engraçado, eu tô tentando fazer pelo menos um gol, cara, mas dói. E aí, tchau.